Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que os ovos não nascem, tá? Primeiramente, tem vários motivos para um ovo não nascer. Essa dúvida é a de uma inscrita aqui no canal. Por coincidência, aconteceu isso aqui comigo também, de alguns ovos não nascerem, mesmo estando galados. E juntou os dois, o que aconteceu daqui e ela ter me pedido o vídeo, eu decidi fazer o vídeo. Primeiro, o ovo, óbvio que para ele nascer, ele tem que estar galado. Por que alguns ovos não galam? Por que alguns ovos não galam? A fêmea pode estar velha, o macho pode estar velho, ou eles podem estar muito novos e o macho não consegue pegar a fêmea direito. A alimentação, época de reprodução e diversos outros fatores, tá? Agora, vamos supor que todos esses fatores estejam certinhos. O ovo foi percundado e o filhote não nasce. Ou seja, o filhote não consegue sair do ovo e acaba morrendo lá dentro. Que é, no caso, eu vou deixar os links do vídeo aqui, quando o ovo está galado, vivo e o galado morto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Vamos supor que o ovo, ele foi galado e quando era para o filhote nascer, ele não nasceu. Tem vários motivos para isso estar acontecendo. Eu pesquisei, não tem muita coisa na internet, tá? Então, eu procurei em livros também, falei com outro criador, amigo meu. E o que eu consegui de informação, eu vou passar para vocês. Um motivo é, a fêmea pode estar cansada e não estar chocando os ovos direito, tá? Segundo motivo, pode ser problema de genética dos embriões. Que eles conseguem viver por um pouco período dentro do ovo e depois desse período ele acaba morrendo. Terceiro fator, excesso de cálcio. Aí a casca do ovo fica muito dura e o filhote não consegue nascer. Terceiro fator, me deu branco agora. Terceiro fator, a fêmea não está chocando direito. Eu não sei se eu já falei isso agora. E tirando esses fatores, tem a má formação do embrião. Que está um pouco ligada ao problema de genético, mas é mais ligada a uma alimentação inadequada. Que gera esses embriõezinhos mais fracos e a ave não consegue se desenvolver lá dentro do ovo. Tirando esses fatores, que são assim os mais comuns para ter acontecido. Tem outros, muitos motivos para a ave não conseguir nascer do ovinho, tá? Agora é com vocês aí. É com vocês aí descobrir o que aconteceu para o filhote não conseguir sair do ovinho. Aqui eu já não consegui resolver o problema, mesmo prestando atenção em todos esses fatores, tá? Tem coisas, gente, que estão fora do nosso alcance. Tem coisas que a gente não vai conseguir saber mesmo. Não vai conseguir descobrir o que aconteceu. Porque isso já é mais questão de veterinário e eu não tenho formação. Então, o básico, o básico que eu consegui achar foi isso, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não tem muito o que falar. Mais observação mesmo, o que está acontecendo aí. Ver se a fêmea está rolando os ovos bonitinho. Ver se os ovos continuam quentinhos, ver a alimentação da ave, estresse. Estresse da ave também pode ocasionar a perda dos filhotes, o não nascimento dos filhotes, aos ovos não fecundados, estresse, o ambiente, tá bom? Iluminação, alimentação. Então, é muita, muita coisa. Você conseguindo afarrumar tudo isso e mesmo assim os ovos não galam ou os filhotes não nascem, é veterinário. Veterinário, exame, porque às vezes a sua ave pode estar com alguma coisa interna que a gente não consegue ver externamente, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Tchau!